Quem teve os amores que tive na vida É gente entendida na água era boa E sabe por certo que doce carinho Às vezes esvios em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade e um certo amor Busquei um trabalho pra mente saudosa Uma vida gostosa no interior Busquei um senado chapada de serra Nos lados das terras e linhas gerais Em campos floridos e perros cenários Onde os canários e os marcaubais Fumaça distante no azul do horizonte Na encosta dos montes formados virais E tudo que amo dá tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais Passei uma noite no cacho amizade E vi na saudade o começo do fim A chuva caia, marquei no futuro Um brinde de mormuro Com o sono gravim A dor que avançava e eu não dormia Agora eu sabia que amar era assim Por fim me peguei ao sono profundo E a aurora do mundo caiu sobre mim Tomei pra cidade e fiquei no dia Até que um dia eu te encontrei Beijei a menina com todo carinho Que aquele rostinho ataliciei Cantando seguiu-me na linha da linha Na estrada florida que eu me busquei Porque ela sabe que agora sou minha É minha rainha, sou seu bem kommenae ali, até a noite Maravilhão! Summa rank Minha her